A história começa com um jogo chamado Luna e a Gaiola Secreta, um jogo de simulação de encontros, onde a jogadora se relaciona com os pretendentes tentando alcançar o final feliz, esse jogo era particularmente famoso por ser extremamente difícil, e talvez a protagonista tenha se afundado demais nessa história envolvente, porque no dia em que ela o terminou, encontrou seu fim. Mas ela renasceu, agora ela era Remilian, filha de Luna, a protagonista do jogo, ela renasceu depois da conclusão da história principal, o que quer dizer que não havia como mudar o curso dos acontecimentos? Além disso, a sua mãe tinha sido tragicamente aprisionada pelo seu pai, o rei Iveris do reino Heloes. Ela estava no mundo do final infeliz, a sua mãe pergunta que tal observarem as estrelas, dizendo que elas, elfos, podem lê-las, Remilian perguntou se pode ler as estrelas, sua mãe diz que é isso mesmo, e que podem até fazer previsões do tempo a partir da movimentação delas. Então ela diz que também quer aprender, e sua mãe diz que tem certeza que ela pegará o jeito bem rápido, fazendo ela dar gargalhadas. A Remilian percebe machucados na sua mãe, pensando que Veris deve ter batido na sua pobre mãe de novo. Ela não pode deixar a mãe perecendo neste lugar, mas para fugir, precisam sair do alcance do reino de Veris. A Luna era uma elfa que conseguia usar magia ancestral. Dentre seus feitiços havia um de teleporte, no entanto, de acordo com o final infeliz, quando ela tentou usá-lo para escapar de Veris, ela foi capturada por falta de mana. Enquanto em qualquer outra versão da história beneficiária com amplificação de sua magia, Veris era insistente, tornando quase impossível a fuga dela. Como Remilian é uma elfa mestiça, decidiram juntar o pouco de magia que ela tinha para dar suporte ao feitiço da mãe para fugirem. Ela até fez uma promessa, sempre irá proteger a sua mãe, mesmo se isso terminar em tragédia. Três anos depois, uma mulher aparece batendo na porta de uma casa, uma menina com cabelos pretos e com um livro nas mãos aparece dizendo olá para a dona Mary, e a mulher pergunta se ela está estudando. A mulher dá algumas maçãs para ela, que diz que irá mostrar para sua mãe quando ela chegar, a agradecendo. A mulher acha algo estranho, deixando a garota confusa, ela diz que ouviu dizer que estão procurando alguém na cidade, e que a recompensa é generosa, estão atrás de um par de mãe e filha mais ou menos da idade delas. A garota assustada começou a tremer, mas a mulher continua dizendo que não pode ser, e que elas duas são morenas, e as que estão procurando são loiras. Além disso, ela soube que a mãe procurada é uma beldade, apesar da mãe da garota ser bonita. Indo embora, ela diz para avisar se vê alguma coisa, dizendo que é uma grande recompensa, e depois que ela vai embora, a garota imediatamente bate à porta, a Remelian que agora tem oito anos de idade, pensa que isso é péssimo, podem começar a suspeitar que usam magia para mudar a cor do cabelo, elas precisam ir embora, ela apenas queria que sua mãe voltasse logo. Quando sua mãe chega em casa, a Remelian imediatamente corre para os braços dela abraçando, perguntando por que demorou tanto, a Luna pergunta o que foi e se ela está com fome, mas ela balança a cabeça dizendo que não é isso, e aí diz que ele foi atrás dela, e que a dona Mary disse que estranhos na cidade estão procurando por mãe e filha da idade delas, e que elas precisam fugir, elas ainda têm tempo. A Luna começa a tremer, e Remelian diz que precisam se apressar, a Luna diz que ela tem razão, e que precisa manter a calma, dizendo que irá preparar o teletransporte enquanto a Remelian pega as coisas. Já durante a noite, as duas concentradas preparavam o teletransporte, criando um círculo mágico, até que elas ouvem batidas na porta, percebendo que eles chegaram. Eles perguntam se tem alguém em casa dizendo que só querem um minuto, uma pessoa então diz que parece que não querem cooperar, mandando arrombarem a porta se necessário. A Remelian pergunta quanto tempo falta para o feitiço funcionar, e sua mãe diz que cerca de 15 minutos se ela mantiver o foco, Remelian então diz que ganhará tempo, pedindo para sua mãe se concentrar apenas no feitiço. Os cavaleiros percebem que elas estão fugindo pelos fundos, então grita que podem matar a menina, mas não é para deixar a mulher escapar, Remelian pensa que pelo visto não significa nada para o veriz, depois de se separar de sua mãe, ela cria um símbolo no chão, lançando uma magia de fumaça de pimenta, fazendo os cavaleiros se sentirem mal, ela acha perfeito, e só precisa de mais um pouco de tempo. Um cara diz que também consegue entrar na brincadeira, usando magia para dissipar a fumaça de pimenta. Os cavaleiros então seguem atrás dela, mas ela usa magia novamente, os prendendo no chão e os impedindo de se mexer, e por último ela cria vários galhos tapando a passagem, deixando eles presos. Indo para onde está sua mãe ela pergunta se falta muito, e sua mãe diz que 3 minutos, a Luna se desculpa com Remelian, mas ela diz sorrindo para não se preocupar, e que fica feliz em ajudar, ela pensa que elas encontrarão a felicidade, em apenas alguns minutos, poderão viver felizes para sempre, então ela abraça a mãe dizendo que irá protegê-la. Um cara consegue desfazer a magia dela, e o chefe diz para se livrarem logo daquela pirralha, quando a Remelian percebe, a magia lançada já estava quase alcançando, fazendo ela se perguntar se eles têm um mago, sendo atingida pela magia em seguida. Morrendo, a Remelian pergunta, se você renascesse, escolheria os mesmos pais, se lhe perguntassem isso, ela responderia sem nem pestanejar, a Luna sempre será sua mãe. Ao ver a filha caída no chão, Luna em choque pedia para que ela acorde, começando a chorar desesperadamente dizendo que sente muito, e que é tudo culpa dela, enquanto isso a Remelian em pensamento dizia para a mãe que estava tudo bem, e que ela foi feliz, ela conhecia essa sensação, devia ser o fim, dando adeus à sua mãe. E quando a Luna percebe que a filha não estava mais respirando, entra em pânico, gritando que ela não pode lhe deixar, ela então coloca a Remelian deitada no chão dizendo para ela não se preocupar, e que não importa o que aconteça, ela vai protegê-la. A Luna começa a criar um círculo mágico em volta da Remelian, um cara manda os outros impedi-la depressa, então os cavaleiros correm para perto dela. Luna diz que não deixará Lia morrer, mesmo que isso custe sua vida. A Luna cria uma forte luz em volta, impedindo que os cavaleiros se aproximassem, e quando Remelian abre os olhos, vê um brilho dourado achando bonito, mas de repente ela se lembra que foi atingida por um feitiço, e que tinha morrido, se perguntando se foi tudo um sonho, e então onde está a sua mãe? Ela acha que talvez a mãe tenha conseguido curá-la, e se pergunta para onde foram todos aqueles cavaleiros, ela percebe que ainda está na mesma floresta, então não chegaram a usar o teletransporte, e aí ela segue o caminho do vilarejo. Chegando ela fica chocada com o vilarejo Houtley, diferente do que ela conhecia, pois parecia recém-construído, ela fica confusa tentando entender o que estava acontecendo, até que se esbarra em alguém caindo no chão. A mulher pergunta se ela está bem, dizendo que ela deve ser nova por lá, e pergunta onde estão seus pais. A Remelian fica surpresa ao ver que a mulher é a Dona Mary, ela tem seus cinquenta e tantos anos, mas agora ela está tão jovem. A Mary diz que ela parece estar com fome, perguntando se ela quer uma maçã, e diz que é a primeira colheita do vilarejo, mas está doce. A Remelian fica surpresa ao saber que é a primeira colheita, então pergunta em que ano estão, a Mary diz que é claro que estão no ano de 1840, fazendo a Remelian entrar em choque. Pois isso é vinte anos atrás, e doze anos antes dela nascer, foi nesse momento que ela percebeu que está no passado, a Mary a levou para um lugar, e disse para ela descansar, pois devia estar cansada, e ela agradece. Alguém pergunta quem é essa menina, e a Mary diz que não sabe, mas ela deve estar em choque pela perda da mãe, e que ela não se lembra de muita coisa. A Remelian fica parada olhando para a lua e as estrelas no céu, enquanto lembrava da mãe. Ela lembra da mãe dizendo que não deixaria ela morrer, mesmo que custasse sua vida. Ela começa a chorar por sua mãe ter se sacrificado para te mandar para o passado e te salvar, mas parando para pensar, ela percebe que sua mãe ainda está viva em 1840. O jogo Luna e a gaiola secreta, começa no ano de 1845, ainda faltam cinco anos, talvez ela possa alterar o destino horrível de sua mãe, ela pode fazê-la feliz, afinal, ela sabe o rumo da história, de repente ela começa a brilhar, ficando confusa, ela se pergunta se esse brilho dourado foi ela, ou foi só o luar, enfim, ela tem que dar um fim naquele cretino do veriz, de repente ela percebe que voltou a brilhar, se perguntando se é por causa da sua determinação de mudar o futuro. É o paradoxo temporal, ela se pergunta se uma pessoa voltar no tempo e matar seus pais, o que acontece com ela, o futuro em que seu nascimento aconteceu desapareceria, ela se pergunta se isso significa que ela jamais existiria, se ela mudar o passado, pode apagar sua existência, mas ela lembra da mãe dizendo que não deixaria ela morrer, mesmo que isso custasse sua vida. Sua mãe deu a vida por ela, se ela não tivesse feito isso, Remelian já estaria morta, então acha que a felicidade de sua mãe é tudo o que importa, e não se importa com o que pode acontecer com ela, ela ama a mãe, e irá se encontrar de novo com ela. Só há uma maneira de derrotar veriz e salvar a sua mãe, ela precisa ir atrás de uma pessoa. Mudando a cor do cabelo, ela chega até um local abrindo a porta e entrando, surpreso um homem diz para ela ser bem-vinda, mas logo ele fica chocado perguntando como ela abriu a porta, dizendo que possui um selo que afasta intrusos, e perguntando como uma garotinha abriu. Ela diz olá, dizendo que se chama Remelian, e que foi até lá encontrar o grande mestre deste edifício. Ele pergunta se ela tem hora marcada, ela responde que não, mas não se importa de esperar, ele diz que ela precisa agendar um horário, e que é uma fila de espera de um ano, até que alguém fala que ele está vindo e é para se preparar. Mandando os cavaleiros ficarem em suas posições, usando um selo mágico, a Remelian começa a correr, ao perceber que é um selo, o homem pergunta se é um ataque, então lança magia criando um laço aprendendo, dizendo para ela parar onde está. Ele pergunta quem é ela, e como pode usar magia, a cor do cabelo dela volta ao normal e ele pergunta se era para remover seu disfarce, de repente um homem se aproxima perguntando o que é isso, e o outro nervoso pede perdão ao grande mestre, então a Remelian diz que foi até lá falar com ele, enquanto o homem a mandava ficar quieta. Ela diz para o grande mestre e arquimago, Kaji Hel, que ela é uma elfa, prometendo que fará valer o seu tempo, em volta, as pessoas diziam que era impossível ela ser uma elfa, o homem diz que é feio mentir, perguntando se ela acha mesmo que sua excelência vai acreditar nessa bobagem, até que o chefe assistente do arquimago se aproxima dizendo que ela é uma mocinha muito corajosa. Mas com um tom de voz frio, o Kaji manda que ele fique quieto, fazendo com que todo lugar ficasse em silêncio, sorrindo o assistente pergunta o que vão fazer com ela, e Kaji diz para levá-la, e que ele mesmo irá interrogá-la depois da sua reunião. Se aproximando e dando a mão para ela, ele a chama carinhosamente para ir com ele, e ela diz que tudo bem, ela fica nervosa pelo Kaji ter dito que irá interrogá-la, mas não importa o que aconteça, ela irá salvar a sua mãe, pois ela merece um futuro melhor. Ele a leva para um lugar luxuoso, deixando-a surpresa, pois pensava que iam a trancafiar. Ele então diz para deixá-lo se apresentar, dizendo que é o assistente-chefe do arquimago, Vidian Cleiselmer, sorrindo ela diz olá para ele o chamando de senhor, mas ele diz que ela pode lhe chamar só de Vidian, e ela o chama de senhor Vidian. Ela se apresenta dizendo que seu nome é Remilian, e morrendo de excesso de fofura, ele diz que é um nome magnífico. Ele diz que como eles têm pouco tempo, se ela não se importa, por que não aproveita para se lavar e trocar de roupa para conversar com o grande mestre, olhando para suas roupas ela pergunta se está suja, dizendo que foi mesmo uma viagem longa para chegar até lá, e entrando em pânico, ele pensa que não foi nada disso que ele quis dizer. Ele diz que não precisa se ela não se sentir confortável, mas ela diz que não tem problema, e que irá se limpar, e ele pensa que pelo menos ela não ficou chateada, e aí diz que isso é o que ela deseja, e que irá chamar alguém para ajudar, ele então cria um selo mágico, e um automato chamado Kuri aparece, deixando a Remilia impressionada e encantada achando linda. Ela se perguntava se ela é um robô, Vidian diz que de agora em diante ela ficará aos cuidados da Kuri, e que está em boas mãos, e Kuri diz que ela estará em mãos melhores do que as do Vidian, de repente uma mensagem aparece para ele, e aí ele sai dizendo que a ver depois. A Kuri pergunta se deve preparar um banho, mas Remilian diz que consegue fazer sozinha. Kuri pergunta se seus serviços carecem de algo, nervosa Remilian diz que não é isso, é só que ela é uma intrusa, e que eles dois estão sendo gentis demais, e não sabe nem o que dizer. A Kuri diz que ela é uma convidada do Arquimago, alguém com quem ele pretende conversar, mas Remilian diz que ele disse que iria interrogá-la, Kuri explica que há apenas a forma como ele fala, e que se ele planejasse lhe considerar uma intrusa, teria entregado aos cavaleiros do edifício, sendo assim, ela é convidada de honra, e ela pensa que isso é um alívio. Kuri diz que há algo natural para um automato como ela cuidar dos convidados do grande mestre, então não é para se preocupar, e por favor, aceitar seus serviços, Remilian agradece, dizendo que então fará isso, e Kuri diz que gostaria de ressaltar que é muito mais competente que o Vidian. A Kuri é um automato criado por Vidian, nem todos os automatos são humanoides, a forma deles depende do mago que os cria. Criar um automato tão sofisticado a ponto de ser quase impossível de diferenciar de um ser humano, requer magia muito avançada, a mera existência de Kuri é evidência da magnitude das habilidades dos magos que esse edifício possui. Existem cinco subdivisões de magia neste mundo, a elementar, a alteração, a criação, a ancestral, e a especial, parece que Vidian é um mago do tipo criação, a Remilian se pergunta que tipo será que ela é. Depois de tomar banho, a Kuri dá um vestido para ela usar, e ela pergunta se pode mesmo usar isso, Kuri diz que é claro que sim, e que foi por isso que levou para ela, mas Remilian se pergunta se não é um pouco extravagante para uma convidada. Kuri diz que é uma pena que não seja feito sob medida, e que mandará fazer um na próxima vez, mas nervosa, a Remilian diz que esse já é mais do que suficiente, de repente uma mensagem aparece para Kuri, e ela diz que houve um problema, então terá que deixá-la brevemente. Saindo, ela diz que é possível que outro mago chegue para vê-la, e que pedirá para alguém fazer um passe de visitante do edifício para ela, falando para mantê-lo com ela. Depois que ela sai, a Remilian fica um tempo sozinha, até que alguém bate na porta, dizendo que é do laboratório elementar, e trouxe o passe solicitado. Entrando o homem diz que então ela é a pirralha que ousou chamar o grande mestre. Vendo o homem ela fica em choque ao se lembrar dele, ele é Glair Senros, o vilão que infernizava sua mãe. Ele diz que francamente, ela não passa de uma criança, e aí pergunta onde aquela boneca se meteu, dizendo que achou que ela estaria lá, Remilian diz que ela precisou sair, ele pergunta qual é o nome dela, e ela diz que se chama Remilian, ele pergunta o sobrenome, mas ela diz que não tem, então ele diz que umas é ninguém como ela acha que pode simplesmente entrar lá assim, e ela pensa que pelo visto ele é tão cretino quanto descrito no jogo. E aí o chamando de velhote, ela pergunta qual é o nome dele, com raiva ele diz que não é um velhote, então ela se desculpa perguntando se ele prefere coroa, o fazendo ficar ainda mais furioso rangendo os dentes, ele então joga o passe para ela dizendo que seja, e que seu nome é Glair Senros, e não é para ela se esquecer, e ela pensa que ele ficou irritadinho por nada, e que ele se acha demais. Saindo ele diz que tem certeza que irão descobrir a vigarista que ela é sem sua ajuda, e ela lembra que ele espalhou mentiras sobre a sua mãe ser uma vigarista também, então agora vai espalhar sobre ela, ele continua dizendo que soube que elfos são estonteantes, perguntando por que tem que lidar com essa pirralha magricela. Ela pensa que ele é um verdadeiro lixo que vê mulheres como objetos, ele é pior do que ela pensa, sua mãe maravilhosa, precisou lidar com pragas feito ele, além disso, ele não tem talento nenhum, só o deixam ficar por questões políticas. Glahir é a maçã podre do edifício, ela irá lidar imediatamente com esse cara, se conseguir a confiança de Kaji. A Kuri volta se desculpando pela demora, dizendo que soube que a reunião do grande mestre terminará em breve, sorrindo a Remilian diz que não precisava se apressar, Kuri diz que ficou fora por 14 minutos e 27 segundos, e que falhou com ela, mas ela diz que não e que está tudo bem. Kuri pergunta se ela precisa de alguma coisa, talvez um chá, ela diz que não, e que está bem, mas pergunta se pode fazer uma pergunta, e Kuri diz que responderá da melhor forma possível, então ela pergunta que tipo de pessoa é o arquimago. A Kuri diz que ele tem uma personalidade horrível, e que chama até um automato impecável como ela, de boneca atrapalhona, e Remilian fica preocupada, por até mesmo um automato sem emoções dizer isso. A Kuri diz para ela não se preocupar, e que todos os seus desejos se tornarão realidade, confusa Remilian diz que não disse nada, e Kuri diz que de acordo com os dados que possui, é altamente provável que ela foi até lá para se tornar aprendiz do arquimago, mas Remilian diz que essa não era sua intenção ao ir para lá, e Kuri diz que tem certeza que após um pouco de treinamento, o arquimago notará suas habilidades. Até que Kaji aparece junto com o Vidian, o Vidian diz que espera que a Lady Remilian não tenha se esquecido dele, mas ela diz que é claro que não se esqueceu, e que ele é o Sr. Vidian Cleiselmir, e ele diz que está emocionado de verdade por ela lembrar do seu nome todo, dizendo que ela tem uma memória fantástica, mas com um olhar sombrio, o Kaji manda o Vidian ficar quieto. A Remilian pensa que ele tem uma presença incrível, ela não chegou a olhar direito antes por causa das circunstâncias, mas está na cara que ele é bem intimidador, Vidian diz que essa pessoa estoica é o grande mestre do edifício, o arquimago Kaji Hel, perguntando se ele não é bonito, e nervosa Remilian diz que sim, e pela reação dela, ele pergunta se ela discorda, deixando ela ainda mais nervosa dizendo que não é isso. A Kuri diz que não tem problema nenhum nisso, e que ele pode ser bonito para os padrões, mas não quer dizer que faz o tipo de todos, mas Remilian diz que não foi isso que ela quis dizer, olhando para ele, ela pensa que ele parece zangado, então diz que acha o grande mestre muito bonito, e que pelo que viu, ele é até o mais bonito, fazendo os três encarar fixamente em silêncio, enquanto ela soava frio. O Vidian começou a gargalhar dizendo que é um alívio, e que todos têm tanto medo dele, o rosto dele é um total desperdício, mas pelo menos foi útil hoje, Kuri diz que infelizmente não pode concordar com o comentário da Lei de Remilian, e que tem certeza de que em breve ela verá coisa melhor, assustada ela se pergunta se estragou tudo de novo, e aí pede desculpa, dizendo que não quis ofendê-lo ou algo assim. O Kaji pergunta por que ela está se desculpando, e se por acaso mentiu, e se é por isso que se desculpou, ela diz que de forma alguma, e que ficou preocupada em tê-lo ofendido ao falar de sua aparência, então ele pergunta se ela não mentiu, e ela diz que não, ele diz que não perdoa mentirosos, e como não é o caso, deixará passar, e ela agradece. O Vidio provoca o chamando de grande mestre bonitão, o Kaji então diz que já chega, mandando ele pegar sua boneca trapalhona e ir embora, Kuri diz que não é uma boneca trapalhona, pedindo para por favor, que ele revise sua avaliação, e ele diz que é exatamente a esse tipo de coisa que se refere, mandando ele saírem, e diz que tem coisas a fazer, e que era para terminar logo com isso. Ainda gargalhando, Vidian diz que vai esperar lá fora, mandando Remilian ter uma boa conversa com o grande mestre mais bonito do mundo. O Kaji furioso lança uma magia no Vidian, mas ele desvia, e então sai, e ao ver isso, A única coisa que a Remilian conseguia fazer era tremer apavorada, ele pergunta se ela disse ser metade elfa, e que como já mencionou, mentirosos não são perdoados, principalmente quando se trata de assuntos sérios. E pergunta se ela pode provar sua afirmação, e que seu cabelo parece convincente, mas precisa de mais do que isso, ela pergunta se no momento ele está pesquisando sobre a língua de Huni antigas que os elfos usavam, ele pergunta quem é ela exatamente, e se é uma espiã enviada pelo continente, ela balança a cabeça dizendo que definitivamente não, então ele diz que vai ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto ela pensava que iria ficar tudo bem, e que isso era fácil, ela cria um selo mágico, falando a língua antiga dos elfos, e o deixando chocado, ela cria uma magia de ilusão, levando ele para a praia, e lembra dela ao lado da mãe em uma praia. Ela perguntava se os oceanos eram tão lindos assim, e sua mãe respondeu que eram mais lindos ainda, se desculpando por só poder mostrar através da magia, mas ela dizia que estava tudo bem, e que ficava feliz só de ter sua mãe. Ao lembrar disso, Remilian começa a lacrimejar, lembrando que elas usavam muito essa ilusão quando sua mãe se sentia triste, mas reduziram muito o uso dela enquanto estavam em fuga, faz tanto tempo, ela tentava não chorar, não era hora para isso. O Kaji diz que é fascinante, e que vê que ela usa magia ancestral e não de criação, vendo que ele se interessou, ela se pergunta se quer dizer que ele acredita nela. Mas ele diz que embora ele compreenda, que existe a possibilidade dela ter uma peça-chave para entender Runia, isso não comprova necessariamente sua linhagem, e que qualquer um pode aprender uma língua, fazendo ela pensar que isso não é nada bom, ele pode acabar te expulsando. Ele diz que independente disso está curioso a respeito de uma coisa, e que ela disse que aprendeu Runia com sua mãe elfa, ela diz que é isso mesmo, e ele pergunta se essa é sua afirmação de que elfos existem, ela então diz que foi por isso que foi procurá-lo, dizendo que quer vingança, e pedindo por favor, lhe deixar ficar lá. Momentos depois, o Vidian diz que isso é muito drástico, o Kaji pergunta a que ele se refere, e ele diz que é a condição que ele impôs a ela, perguntando qual a possibilidade dela ganhar um duelo deixe contra um mago do edifício, dizendo que o talento dela é evidente. Mas ela ainda tem muito a aprender, Kaji diz que só há dois aprendizes na longa história de arquimagos, e que nos dois casos, eles derrotaram um mago para se juntar ao edifício. Se ele ignorar essa tradição e aceitá-la, não quer nem imaginar quantas cobras vão querer sair da toca, e o Vidian diz que não discorda disso, mas pergunta se não seria melhor treiná-la aos poucos antes de admiti-la, porém, o Kaji diz que não, e que tem a sensação que ela vencerá esse desafio, e acredita que ela se tornará sua aprendiz. A Kuri leva a Remilian a um enorme quarto, a deixando impressionada, ela diz que é a única suíte apropriada para a lei de Remilian, tecnicamente ela é filha de um rei, mas por ser filha do feliz, sua vida sempre foi uma miséria, mesmo assim, ela estava atordoada por ter um lugar tão incrível só para ela. Kuri diz que irá organizar suas coisas, e sorrindo ela agradece, logo sua barriga começa a roncar, e Kuri diz que foi descuidada, dizendo que irá preparar sua refeição imediatamente, ela diz que não precisa, mas Kuri pede que ela espere um pouco, e dá um livro para ela dizendo que ela pode ler as regras do duelo enquanto espera. Olhando para o livro, Remilian pensa que parece que terá que seguir algumas regras, o duelo diz que tem duas regras, primeiro, você precisa quebrar a joia de seu oponente em uma batalha mágica, segundo, você não pode causar danos físicos ao seu oponente, a joia quebrará na mínima oscilação mágica. Momentos antes, ela disse para o Kaji que sua mãe está selada em um receptáculo mágico, e que ela ouviu dizer que eles são encontrados no mercado negro, infelizmente, ela não tem os detalhes, então só pode aguardar. Ele perguntou então se ela quer fazer um acordo com um arquimago para se apossar de mais informações sobre receptáculos, ela respondeu que sim, e que tem mais uma coisa, ela quer vingança, ela pediu para por favor, que ele lhe deixasse ficar lá, pois queria treinar e ficar mais forte, ele disse que entendeu. E ela se perguntava se pediu demais, então disse que embora ela soubesse que oferecer seu conhecimento sobre Runia talvez não fosse o bastante, mas ele disse que não, e que a oferta dela era bem atrativa. Mas o edifício tem tradições e normas, e ela precisava conquistar seu lugar por conta própria, então ela aceitou essas condições. De volta ao presente, Kuri volta dizendo que o jantar está servido, e que era para irem para o refeitório. A Remelian andava com seu passe dizendo que era muito legal, e Kuri diz que fica feliz que o passe esteja funcionando. A Kuri pergunta quem levou o passe para ela. A Remelian diz que foi um homem chamado Glair Senros. Kuri diz que tem certeza que ele lhe causou problema. Remelian diz que um pouco. E que a verdade é que ele gritou uma série de insultos para ela, como vigarista e pirralha. Em chamas a Kuri disse que era imperdoável, e que aquele verme precisa ser esmagado, mas Remelian segura na roupa dela dizendo para irem comer primeiro, e que está com fome. Kuri diz que aquele homem se comportou de forma imperdoável com a convidada de honra do arquimago, e que o grande mestre e o Vidian precisam saber disso, Remelian diz que elas não têm provas, Kuri diz que isso é verdade, então parando de andar, a Remelian diz que não tem problema, e que quer ela mesma dar o troco pelo que ele fez. A Kuri pergunta se ela tem algo em mente, então ela diz que Glair Senros, é quem ela escolhe como seu oponente para o duelo. A Remelian falou que o Glair foi a sua primeira opção assim que soube da luta, ela tem três motivos para isso, primeiro, ele é incompetente para o mago do edifício, segundo, ela não irá se sentir mal por derrotá-lo, e terceiro, e mais importante, ela teve a oportunidade de ver o duelo de Shiduglair no jogo. Ela conhece bem sua personalidade e estilo de luta, sabe como enfrentá-lo, se ela utilizar bem essas informações, a vitória será dela, e a Kuri afirmou que então é olho por olho, e é um ótimo plano, Remelian falou que ela leu no livro de regras que o duelo Dish, é sobre orgulho e ego, e Kuri falou que é exato, principalmente se você perder para alguém que parece muito inferior a você, e rindo a Remelian falou que isso era perfeito, afinal, ela planeja vencer. Kuri disse que aquele inseto usa magia elementar, um tipo que tem vantagens em duelos Dish, especificamente, ele usa magia de gelo, e perguntou que tipo de magia ela possui, Remelian respondeu que ela ainda não sabe, Kuri acha interessante, perguntando se mesmo assim ela consegue usar seus poderes, e Remelian disse que a sua mãe só te ensinou magia élfica antiga. O que ela sabe sobre magia moderna é apenas teórico, então ela não estudou formalmente, e Kuri achou ela um gênio, a deixando envergonhada, e logo mostrou a ela as refeições simples que preparou, mas a Remelian ficou bastante surpreendida ao ver a mesa cheia de comida. Kuri falou que como ela não sabe suas preferências, ela preparou opções variadas, enquanto comia Remelian se lembrou da sua mãe, onde a sua mãe lhe dava a única batata que tinha, ele a dizia que ela não tinha fome. A Kuri vendo ela parada perguntou se não era do seu agrado, e ela respondeu que está muito gostoso, fazendo a Kuri perguntar se ela já está satisfeita, uma criança em fase de crescimento, deve se alimentar mais para ter uma vida saudável. Remelian falou que ela só se lembrou da sua mãe, ela está em uma situação ruim no momento, ela se sente mal por estar ali, comendo toda essa comida deliciosa sozinha, em seus pensamentos Remelian dizia que ela deveria ter ficado quieta comendo, agora ela está se sentindo pior ainda pela Kuri ter feito tudo isso para ela. Kuri perguntou se ela queria ver o mago, por causa da sua mãe, ela respondeu que sim, Kuri lhe disse que ela tem dificuldade em compreender a complexidade das emoções humanas, por ser um autômato, mas, como seu criador, Vidian ama muito a família. Ela consegue deduzir algumas coisas, e então ela revelou que a sua aparência foi baseada na irmã mais velha do Vidian que faleceu. Fazendo a Remelian pensar que, por trás daquele sorriso, ele também esconde um passado trágico, nisso Kuri falou que, para resumir os sentimentos da mãe dela por ela, ela ficaria triste em vê-la comer tão pouco, e Remelian respondeu que ela tem razão, então a agradeceu e disse que iria comer mais por ela. Mudando de cena vemos Glair, ele estava nervoso, e se perguntava por que todos estão te encarando, ao entrar em uma sala, um senhor disse que estava pensando em chamar ele, e Glair com raiva falou que então não foi impressão, parece que todos estão te encarando, e perguntou se alguma coisa aconteceu, o senhor falou que é a respeito daquela menina elfa. O senhor disse que não sabe como ela conseguiu persuadi-lo, mas o grande mestre a escolheu como candidata a aprendiz, zombando, Glair falou que então aquele maldito finalmente enlouqueceu, o senhor falou que se ele fosse Glair, seria cuidadoso com as palavras. Então o senhor disse que de acordo com a tradição, aquela menina precisa vencer um duelo, disse primeiro, só então poderá ser uma aprendiz. O Glair deu risada sarcástica, dizendo que isso é ridículo, e o senhor falou que então ele ficará ainda mais surpreso, em ouvir o que ele tem a dizer a seguir, então falou que aquela pirralha o escolheu como oponente, se ela perder miseravelmente em suas mãos. Vão começar a questionar o julgamento do Todo-Poderoso Grande Mestre, Glair achou uma grande satisfação nisso, e falou que o diretor é astuto como sempre, e que ele está pensando sempre um passo à frente dos outros. O diretor se levantou da sua cadeira, e disse que era melhor o Glair ir, e dando uma carta a ele, o diretor falou que o combate começa em 16 minutos, o que deixou Glair bastante assustado, Glair perguntou se essa carta de desafio chegou hoje cedo, e o diretor respondeu que não, ela foi entregue há pouco, e parece que o plano dela é que ele comece o combate sem tempo de se preparar, mas é para ele não se esquecer, que ele tem o direito de recusar. O Glair colocando a mão no peito, dizendo que é uma luta contra aquela pirralha, ele não precisa nem levantar um dedo para derrubá-la, o que deixou o diretor satisfeito, e Glair feliz também falou que vai dar um bom susto nela, mas só porque machucar o oponente fisicamente é contra as regras. Já o diretor em seus pensamentos se perguntava por que será que ele está tão inquieto, talvez seja melhor eles ficarem atentos, deve ter uma razão para terem anunciado o duelo apenas agora, perguntando se seria ela uma erudita. A cena mudou e agora estamos no duelo, disse, e as arquibancadas na arena estão cheias de pessoas, todos ficaram surpresos que é uma menina de oito anos, e se perguntava se eles têm certeza que ela não vai fugir. Também falaram sobre ela ter aberto a porta do esclarecimento, mas uns negarão dizendo que não pode ser ela, ela precisaria ser muito forte. Um homem de cabelos brancos apareceu, e todos na arena fizeram silêncio, ele então mandou os duelistas entrarem, de frente um para o outro. O Glair chamava ela de pirralha insolente, e parece que falaram para ela que ele usa magia de gelo, perguntando se ela acha mesmo que pode ganhar só por se agasalhar. A Remilia não estava ligando para ele, e perguntou quando eles iriam começar, o homem de cabelo branco perguntam se eles dois estão familiarizados com as regras. Levantando a mão, a Remilian disse que ela gostaria de propor uma vantagem mútua, e Glair sorria enquanto pensava que ela acha que poderia te vencer, o homem de cabelos branco perguntou o que ela sugere. A Remilian solicita que Glair seja impedido de se mover durante os primeiros cinco minutos. Algumas pessoas começaram a dizer que isso não é bom, porque a defesa é a maior característica da magia de gelo, e ele não vai precisar se mover, e ele só precisa bloquear os ataques dela. Já o homem de cabelo branco aceitou o pedido dela, e perguntou quanto ao Glair, que vantagem ele gostaria de impor à Remilian. O Glair solicitou um tempo limite para a vitória. Eles estão no mesmo nível, então, se ela não quebrar sua joia em 15 minutos, ele vence, e as pessoas começaram a cochichar perguntando se ela irá aceitar, e a Remilian aceitou a condição dele. Em seus pensamentos, Glair dizia que sem se mover por cinco minutos, não é problema, e dará a ela um gosto do inferno nos dez minutos seguintes. Ele começou a imaginar liberando seus poderes, e dizia que ele não quer quebrar a joia dela, ele fará com que ela sofrerá até se render, o homem de cabelo branco deu a eles as joias e mandou eles colocarem no peito, ele explicou que a joia precisa estar exposta, e eles não podem mudar a posição dela uma vez iniciado o duelo, em seguida o duelo começou. A Remilian corre em direção ao Glair, enquanto criava uma pequena bola de fogo, em seguida lançou nele, mas ele apenas usou seu dedo para dissipá-lo, chamando isso de piada, e as pessoas diziam que ele nem usou sua magia de gelo para isso, e se continuar assim, o resultado é óbvio, e nisso os cinco minutos passou. Mudando completamente o seu semblante, ele dizia que era melhor ela se cuidar, em seguida ele começou a criar círculo de magia, e então a Remilian caiu no chão de joelhos, enquanto as pessoas diziam que os cinco minutos foram um tédio, e é melhor Glair terminar logo. Enquanto ele andava na direção dela, o cara de cabelos brancos ficou bastante surpreendido com o que estava vendo. E voltando ao Glair ele foi lançar a sua magia enquanto dizia, que agora vai uma prova de magia de verdade, mas foi nesse momento que a sua joia quebrou, deixando ele bastante surpreso. O Glair não queria acreditar no que estava vendo, e as pessoas fizeram um alvoroço ao ver que a joia dele quebrou, já a Remilian começou a pular de felicidade, e virando para o cara de cabelo branco, chamando ele de excelência, ela perguntou sobre o vencedor, e ele então disse que a vitória era dela, e as pessoas se perguntavam como foi que ela ganhou. O Glair estava com muito ódio dela a chamando de vigarista, ele gritou dizendo que ela conspirou com o arquimago para te humilhar com essa armação, e então ele começou a correr na direção dela dizendo que não vai deixar quieto. E foi nesse momento que vários homens começou a segurar ele mandando ele parar, e ele gritava dizendo que ele vai descobrir quem está por trás disso, e dizia que ela está enganando todos eles. Quando aqueles homens viram que o Glair estava começando a criar uma esfera de magia, eles começaram a usar uma detenção para impedi-lo, e a magia dele foi selada, a sua excelência de cabelo branco, foi até ele disse que não houve truques ou intervenção externa, e ele jurava pela sua reputação como árbitro. A Remilian tirou seu capuz e se aproximou do Glair, e falou que vai mostrar a ele exatamente como ela ganhou esse duelo, em seguida ela começou a usar magia, fazendo as pessoas ficar surpresas porque ela não formou um selo. Remilian disse que ela usou toda essa roupa para ele não ler seus lábios enquanto ela recitava os feitiços, e as pequenas esferas mágicas foram ataques falsos para o distrair. Em seus pensamentos, Remilian dizia que como ele subestima muito as suas habilidades, ele nem pensou em usar a clarividência para observar, e se ele tivesse usado ela não teria ganhado, esse é o poder da informação, e depois a Curie falou que ela e Vidian ficaram muito felizes porque sabiam que ela ia ganhar. Logo depois disso o grande mestre apareceu na arena, dizendo seu nome para todos, e ele falou que gostaria de anunciar, que a vencedora desse duelo disse, Remilian, é agora sua aprendiz, deixando todos bastante surpresos, e até mesmo Remilian ficou surpresa, pois ela não se lembra dele ter pego um aprendiz nas informações extras do jogo. Mas ela supõe que lá também não tinha menção de viagem no tempo. Curie também te contou depois do duelo, que o aprendiz do arquimago não é como qualquer outro, eles são marcados como candidatos a suceder o grande mestre como líder do edifício. Nada disso estava nos seus planos quando ela decidiu ir, mas também nunca pensou que chegaria tão longe. De qualquer forma, seu objetivo é trazer felicidade para sua mãe. Para realizar esse objetivo, ser aprendiz será de grande utilidade. Ela não é ingênua a ponto de rejeitar essa oportunidade de ouro. Já Ovidi entregou ao grande mestre o relatório dos Cavaleiros do Crepúsculo, e foi confirmada a viagem dela por dirigível, partindo do vilarejo Houtby. E como já deveria suspeitar, registros dela antes disso são inexistentes. É quase como se ela tivesse caído do céu, bem naquele vilarejo, e perguntou se ele gostaria que eles continuassem a investigação. Kaji falou se ela foi enviada como espiã por alguém, a abordagem dela foi descuidada demais, as chances disso embarrada eram muito altas, e ele pode sentir o desejo sincero dela de entrar no edifício, e é por isso que ele sente que pode confiar nela. Embora ele tenha certeza que ela está escondendo alguma coisa, Vidian perguntou se ele precisa de algo mais, ele respondeu que isso é tudo, ele a aceitou como aprendiz sabendo que ela poderia te trair, e Vidian falou que traição não é uma certeza, ele devia confiar mais nas pessoas, e Kaji falou que um dia, até ele pode te trair. E bem pessoal, esse foi o resumo de hoje, e como sempre estarei trazendo mais resumos nos próximos vídeos, e não se esqueçam de deixarem o seu like para fortalecer o canal, para que mais pessoas possam assistir, e assim continuarei a trazer mais vídeos para vocês. E muito obrigado pelos apoios aqui no canal.